Não precisa andar muito para ver irregularidades no asfalto nas vias preferenciais do eixo Anhanguera. São ondulações, buracos que afetam diretamente na vida de quem viaja dentro dos ônibus. Muito ruim mesmo, balança demais. É uma bateção, né? E lotar toda hora, todo lotado. Você já pegou um ônibus estragado, já estragou com você no meio? Lá no Canedo já. E por falar em estragos, esses são rotina por aqui. Isso é motivo, inclusive, para vários protestos de passageiros. Semana passada eu peguei quatro trechão, quatro trechão e quebrou. Aí a gente tira foto, tudo chega lá no serviço, mostra o lado, por que você chega atrasado? Porque o ônibus quebra. Mas que dia é isso que o ônibus quebra todo dia? Eu falo, não, infelizmente é sorte aí. É a sorte que está do meu lado, quebra todo dia. São 86 veículos em atividade e três a cada dez ficam fora de circulação por problemas mecânicos, que muitas vezes são provocados por causa das irregularidades na pista. Para resolver essa situação, a prefeitura já começou obras de recapiamento em toda a extensão do eixo dentro de Goiânia. São 28 quilômetros, contando ida e volta entre os dois extremos da cidade. É um recapiamento completo. Esse recapiamento é feito de forma um pouco mais profunda, é feita uma fresagem, retirado o excesso ou uma camada e depois recolocado um recapiamento novo, numa espessura específica, num padrão de qualidade, que vai permitir realmente que a questão de buraco, a questão das maiores irregularidades vão ficar resolvidas. Nos trechos em obras, os ônibus articulados e biarticulados vão dividir as pistas laterais com os carros, motos e outros veículos. A secretaria afirma que um estudo apontou que não deve haver grandes problemas no trânsito em horários de pico, principalmente na região central de Goiânia. Se nós distribuirmos em etapas pequenas, de sinal até sinal, ou na faixa de 500, 600 metros por dia, a gente consegue em dois, dois dias e meio, já deixar um trecho desse completamente pronto. E sem ocasionar problemas de tráfego nas outras vias que são externas à Avenida Anhanguera. Os usuários do eixo Anhanguera vão continuar utilizando as plataformas para embarque e desembarque. A obra está sendo toda fragmentada, justamente para diminuir o máximo possível dos impactos para os passageiros. Foram divididos em três trechos. O primeiro trecho que a gente está considerando seria da Praça da Bíblia, a Praça A, exatamente pela complexidade dele, que é um pouco maior, passa na área central. O trecho 2, é o trecho que será feito após a conclusão desse trecho 1, imediatamente, é da Praça da Bíblia até o terminal do Novo Mundo. E o trecho 3, da Praça A até o terminal do Padre Pelágio. A previsão é para que a obra seja entregue em novembro deste ano. E a partir de 2023, a pista deverá passar por mais uma reforma. Esse projeto é um projeto grande, é um projeto bem maior, é um projeto que deve ser efetivado somente no ano que vem, que é toda a recomposição, toda a alteração desse piso, que deverá ser feito em concreto, ao mesmo padrão do BRT.